Olá, boa noite. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Rede TV News. A Polícia Civil fez uma operação na comunidade Cidade de Deus, na zona oeste do Rio de Janeiro. O alvo era uma quadrilha que lavava dinheiro da maior facção criminosa do Estado. Três pessoas foram presas. O tiroteio começou cedo. Por volta das seis horas da manhã, moradores registraram o confronto. Policiais da CORE e do Departamento de Combate ao Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro entraram na Cidade de Deus com quatro blindados e um helicóptero para cumprir 25 mandados de busca e apreensão e seis de prisão. Eles se concentraram na região conhecida como Karatê. O principal alvo é o chefe do tráfico e do esquema de lavagem de dinheiro, Ederson José Gonçalves Leite, conhecido como Sanda CDD, que está em liberdade condicional desde o ano passado depois de 20 anos preso. Durante todo esse período em que ele ficou preso, ainda novas acusações sobre como andar e ter ingerência do tráfico de drogas na Cidade de Deus aconteceram, ou seja, ele foi acusado disso ao longo do ano. Durante esse período, ele colocou um dos nossos investigados e denunciados, o Everton Cocão, vulgo RD, para gerenciar essa comunidade para ele, que é seu sobrinho, então é um negócio de família. O Everton Cocão está foragido, outras duas mulheres já estão presas. Elas são ex-esposas de Sam e teriam participação no esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Uma delas, Dilma Lins da Silva Fonte Lopes, foi encontrada nesta casa, na zona oeste do Rio, avaliada em quase 900 mil reais. A polícia descobriu, através de relatórios da Receita Federal, que a movimentação financeira de pessoas ligadas ao traficante era incompatível com as rendas apresentadas. Só em notas fiscais de compra, o valor totalizava cerca de 3 milhões de reais. Para lavar o dinheiro do tráfico, eram adquiridos imóveis, além de compras em lojas já investigadas. Empresas de prestação de serviços de internet na comunidade também faziam parte do esquema. Somente com os mandados judiciais de sequestro de bens foram sequestrados 3 milhões em imóveis e existem mais 2 milhões em transações bancárias que foram sequestrados também. Estão totalizando 5 milhões de prejuízo para eles. Veja agora outros destaques dessa edição. Um motorista de aplicativo jogou o carro para cima de um assaltante em São Paulo. Segurança é acusado de espancar adolescente em shopping da capital paulista. E nós conversamos com o professor da Universidade Federal de Pernambuco que viralizou nas redes sociais. O motivo? O gesto dele tentando acalmar o bebê de uma aluna. Hoje no quadro Lá é Assim, você vai conhecer o Templo Branco na Tailândia. O lugar que abriga muitas obras de arte é considerado sagrado. A justiça decretou a prisão do homem apontado como líder do assalto à joalheria de um shopping na zona oeste do Rio de Janeiro há uma semana. Ele é um dos bandidos mais procurados do Pará. Segundo a polícia, feitas pela câmera instalada dentro do cofre da joalheria, mostram Rodolfo Nascimento Silva. Ele recolhe joias, relógios e ainda obriga uma funcionária a ajudá-lo. Outro criminoso também aparece. O roubo aconteceu no último sábado, nesta joalheria na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Pelo menos 12 homens participaram da ação, que terminou na morte do vigilante Jorge Luiz Antunes, de 49 anos. Ele não estava armado. De acordo com a polícia, o suspeito, conhecido como Mãozinha, é um dos líderes de uma facção criminosa do Pará e faz parte de uma quadrilha especializada em roubo a joalherias. Ele tem três mandados de prisão em aberto por homicídio. Em maio, foi alvo de uma operação da polícia militar na Vila Cruzeiro. Na ação, 23 pessoas morreram. A justiça já decretou a prisão temporária de Mãozinha por associação criminosa e roubo seguido de morte. O disco e denúncia oferece 50 mil reais para quem der informações que levem aos criminosos. Em São Paulo, um motorista de aplicativo jogou o carro para cima de uma moto pilotada por um suspeito de assaltar uma pessoa segundos antes. O motociclista perdeu o equilíbrio e atingiu mulheres que caminhavam ali pela calçada. Ele se levantou, subiu na garupa de um suposto comparsa, ainda logo depois, e as vítimas tiveram ferimentos sem gravidade. Os assaltantes ainda não foram identificados. Em Fortaleza, a Polícia Federal apreendeu maconha dentro de uma panela elétrica. A encomenda seria entregue pelos correios, mas foi descoberta com a ajuda de um cão farejador. A droga foi encaminhada para perícia. Por enquanto, ninguém foi preso. Aqui no Brasil, a confiança do comércio em junho chegou ao maior nível em 10 meses, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas. A descrença dos comerciantes deu lugar à expectativa de um segundo semestre muito positivo. Nesta loja de roupas, as vendas estão em alta. Só no primeiro semestre, o estabelecimento já somou 5% a mais do que foi comercializado no ano passado inteiro. Cada dia que passa, está aumentando um pouquinho mais, né? O pessoal tem mais perspectiva de compra, principalmente no meu setor. Então, com certeza, a gente sentiu aí, assim, que as vendas deram uma aumentadinha. Os comerciantes estão de olho no futuro. Apostam no segundo semestre mais lucrativo. Cinco lojas aqui dessa rua, na Lapa, Zona Oeste de São Paulo, estão se preparando para retomar as atividades. Aquela ali, ó, está no fim da reforma. Esta outra loja aqui, já foi reformada, está aguardando para reabrir no próximo dia 10. Essa loja aqui se manteve aberta durante toda a pandemia e agora, inclusive, ó, está contratando vendedora. A movimentação dentro e fora das lojas demonstra essa boa fase. Ultimamente, estou saindo mais. Depois da pandemia, agora eu retornei o consumo normal. Presencial. Isso, presencial. E, às vezes, também pela internet. Para esta lojista, a tecnologia é a principal aliada para atingir as metas. Ainda não está 100%, né, como antes da pandemia, ainda uns 30% a menos. Porém, assim, a gente está respondendo bem pelas vendas online, né? A gente faz tudo pela internet e a pessoa recebe no conforto da casa. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, pelo segundo mês seguido, houve aumento nas vendas. O índice de confiança do comércio atingiu 97,9 pontos. Esse é o melhor resultado desde agosto do ano passado, quando atingiu 100,9 pontos. O que a gente observa nesse resultado de junho é que o indicador de situação atual, aquele que mede a percepção do dia a dia, do volume de vendas, ele que tem puxado essa retomada do setor do comércio. Então, houve uma reabertura ali a partir do final do primeiro trimestre e depois também algum aquecimento da demanda, que me parece muito ligado à liberação extraordinária de recursos. Então, a liberação do FGTS, também a antecipação do 13º de aposentado e pensionistas, o Auxílio Brasil, isso tudo contribuiu para aquecer um pouco a economia, aquecer essa demanda do comércio. O Ministério da Saúde vai repassar 10 milhões de reais à Santa Casa de Belo Horizonte, que foi atingida por um incêndio nessa semana. O recurso foi anunciado pelo ministro Marcelo Queiroga durante visita ao hospital. Marcelo Queiroga visitou o décimo andar da Santa Casa, onde fica o centro de terapia intensiva, destruído parcialmente pelo incêndio da última segunda-feira. O CTI tinha 50 leitos. O ministro lamentou o ocorrido e elogiou a estrutura do hospital. Esse hospital, apesar de ser um hospital antigo, ele tem uma estrutura muito sólida, de tal sorte que com o apoio que nós vamos dar aqui ao hospital, rapidamente será restabelecido o atendimento. O Ministério da Saúde vai repassar 10 milhões de reais para a recuperação do que foi destruído pelo fogo. Segundo o ministro Marcelo Queiroga, a liberação do recurso não vai ser demorada, mas primeiro precisa passar pela área técnica. De acordo com a Santa Casa, o investimento será suficiente para cobrir o prejuízo de 5 milhões e 400 mil reais com o incêndio. Mas pelos cálculos da direção do hospital, são necessários mais 11 milhões de reais para investimento em reparos e obras de infraestrutura. Ficamos muito satisfeitos com a resposta imediata do Ministério de tomar a decisão de transferir 10 milhões. Naturalmente, para complementar esses valores, nós estamos discutindo com as outras esferas, mas também esperando o apoio da sociedade. A Santa Casa é o maior hospital com atendimento pelo SUS em Minas Gerais. Na hora do incêndio, 931 pacientes estavam internados. Houve muita gritaria e desespero. Pelo amor de Deus, aonde você está? 21 pessoas tiveram que ser transferidas. Segundo a Polícia Civil, 3 não resistiram e morreram. A suspeita é que o fogo tenha começado após vazamento de oxigênio. Mesmo com a interdição do décimo andar, as cirurgias eletivas, que chegaram a ser suspensas, foram retomadas. O Ministério Público Federal arquivou o pedido para abertura de inquérito contra o ex-secretário de comunicação do governo federal, Fábio Weingarten. Ele foi acusado de prestar falso testemunho na CPI da pandemia no Senado. A acusação foi feita pelo então presidente da comissão, o senador Omar Azir. Em parecer, a Procuradoria da República concluiu que não há elementos que justifiquem uma apuração. Terminam logo mais às 11h59 as inscrições para o segundo processo seletivo do SISU. Pelo sistema, os candidatos podem concorrer a vagas de ensino superior em universidades públicas com base na nota do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O candidato precisa ter feito a última edição da prova e a inscrição, que é de graça, deve ser feita no site do Ministério da Educação. O resultado será divulgado na próxima quarta-feira. O Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição que institui o estado de emergência até o fim do ano. A medida aumenta os valores dos programas sociais e cria benefícios para caminhoneiros e taxistas. A PEC ainda precisa da aprovação da Câmara dos Deputados, mas já tem muita gente esperando por um alívio no bolso. Seu Francisco está na estrada há 36 anos. Com a pandemia, a guerra na Ucrânia e os preços lá em cima, os gastos para rodar pelo país comprometem cada vez mais o orçamento. O que está pesando mais é o oil diesel, né, cujo? Porque se você não tiver mil reais no bolso, todo dia você não anda, né? O que vai aliviar a situação é o auxílio de mil reais por mês, exclusivo para caminhoneiros, aprovado ontem pelo Senado. O valor será pago até o final do ano aos motoristas de caminhão, cadastrados no Registro Nacional dos Transportadores Rodoviários de Carga. Melhora, né, que dá para a gente ajudar a pagar um pneu, né, qualquer coisa aí, né? Além do auxílio para os caminhoneiros, o Plenário do Senado aprovou a ampliação de outros benefícios que somam mais de 41 bilhões de reais. O texto, que ainda vai passar pela Câmara dos Deputados, institui o estado de emergência até o final do ano, o que possibilita a ampliação dos benefícios sociais. O valor total do auxílio para os caminhoneiros será de 4 bilhões e meio de reais. Para o Auxílio Brasil, serão destinados 26 bilhões. O benefício passa de 400 para 600 reais. 1 bilhão e meio de reais será destinado ao Vale Gás. Outros 2 bilhões para o auxílio aos taxistas. 2 bilhões e meio para a gratuidade do transporte aos idosos. E quase 4 bilhões em créditos do etanol. O valor será repartido entre estados e municípios que reduzirem o ICMS para produtores e distribuidores. Já para o programa Alimenta Brasil, que promove a compra de alimentos de pequenos produtores, destinados a famílias em situação de insegurança alimentar, serão destinados 500 milhões de reais. Tatiana está desempregada, tem dois filhos e recebe o Auxílio Brasil. Ela comemorou o aumento para 600 reais. Eu acho que é uma boa ajuda para quem realmente precisa, como para mim mesmo, como sou desempregada. E ter um dos crianças é uma boa ajuda. A dona Rosa também. Dá para comprar muita coisa, né? A mãe que precisa, né? Que os filhos, material de colégio, né? Que tem muitos que... comida, né? Seu Francisco, taxista há 32 anos, ainda não sabia das medidas, mas aprovou a notícia. O motorista de táxi hoje, o taxista em si, em todo o país, por sinal, não é só em Fortaleza, mas em todo o país ele está sofrendo muito. Então ela é muito bem-vinda e muito obrigado por a notícia, viu? O grave acidente entre um ônibus, um caminhão e um carro de passeio interditou completamente a rodovia Presidente Tancredo Neves, na altura de Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo. O motorista do veículo de passeio morreu na hora. Uma outra pessoa ficou gravemente ferida e foi encaminhada ao hospital. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dela. Uma pessoa morreu baleada e seis ficaram feridas num dos maiores terminais de ônibus de Salvador. O tiroteio foi no fim da tarde, horário de grande movimento. A vítima seria um preso que tinha acabado de sair do sistema prisional. Os atiradores fugiram e ainda não foram identificados. O estado de saúde dos feridos não foi divulgado. Um segurança agrediu um adolescente de 14 anos no estacionamento de um shopping na Zona Norte da capital paulista. As imagens foram divulgadas nas redes sociais. O jovem de 14 anos aparece nos vídeos com o nariz ensanguentado. A agressão ocorreu na noite de terça-feira dentro desse shopping. Segundo o boletim de ocorrência, o garoto estava com os colegas. Um deles desligou duas escadas rolantes. Eles também teriam arrumado confusão com funcionários de uma loja. Um dos seguranças de 26 anos contou que segurou o garoto que reagiu com um soco. E o funcionário revidou a agressão, acertando o rosto do menino. A irmã do adolescente contesta a versão do funcionário. Um dos meninos desligaram a escada rolante e a gente continuou correndo. Mas quando chegou ali no bolsão do estacionamento, eu parei porque eu falei, eu não fiz nada. E aí o segurança pegou no meu braço, no braço dele. E segundo ele, deu o primeiro soco e depois ele revidou para poder sair do segurança. Mas ele não conseguiu sair. A segurança bateu nele até ele desmaiar. Ele caiu no chão. Continuou dando o bico nele no chão, segundo os meninos que estavam lá. A polícia militar foi chamada e levou o agressor à delegacia. O caso foi registrado como lesão corporal. Em nota, o Santana Park Shopping informou que afastou o segurança das atividades e que repudia qualquer ato de violência. O jovem fez exame de corpo de delito. Ele vai passar por uma cirurgia para reparar o nariz. A questão do hospital, então acompanhei ele. Ele fez raio-x, fez tomografia. Os laudos saíram hoje, inclusive. Estou com os laudos. E quebrou em dois lugares mesmo. E ele vai ter que fazer a cirurgia reparadora. Um professor da Universidade Federal de Pernambuco, no Recife, viralizou nas redes sociais. Veja por que na reportagem de Ricardo Neves. O professor de Educação Física, Pedro Paz, ficou famoso com esse vídeo. E não é para menos. Ele aparece com o bebê de uma aluna no colo, enquanto dá aula. A atitude conquistou as redes sociais. Desta vez, porque, segundo ele, isso é bem comum nas universidades. É uma situação normal do dia a dia. Por incrível que pareça, a universidade tem muitas situações semelhantes a essas e outras também, de alunos com dificuldades. E foi aqui, nesta sala de aula, que tudo aconteceu. O professor Pedro Paz sentindo a necessidade de ajudar a aluna a se concentrar melhor na aula. Por conta da inquietude do pequeno Ismaelzinho, foi aí que ele resolve pegar o bebê nos braços e diná-lo enquanto dava aula. A mãe contou que o bebê acordou durante a aula. Com uma mão, ela segurava o filho. E com a outra, escrevia. Foi aí que o professor resolveu ajudar. É muito importante essa rede de apoio, para que a gente consiga dar conta das coisas. E, graças a Deus, eu estou conseguindo seguir, terminar minha faculdade. Direito que ela e outras mães estudantes têm garantido por lei. Existe sim o direito, inclusive constitucional, da lactante estudante poder amamentar na instituição de ensino que ela frequenta. A Constituição Federal define que é dever da família, da sociedade e do Estado garantir à criança, ao adolescente e ao jovem os direitos básicos. De educação, de saúde, de alimentação, entre outros direitos fundamentais. Mas não basta o direito. São atitudes como a do professor Pedro Paz que fazem a diferença no dia a dia dessas estudantes. Um filho com dois meses e ela querendo ir para a aula, poxa, velho, então tem que apoiar, né? É isso aí, hora da nossa rodada de opinião. Hoje o assunto é expectativa para o cenário político em 2023. Olha, o resultado das eleições é imprevisível, mas basta olhar para o governo Bolsonaro e para o programa do PT que fica claro o que nos espera no ano que vem. Para simplificar, a economia se recuperou muito mais rápido do que se imaginava após a pandemia. Emprego, PIB em alta, contas públicas no lugar, comércio internacional e a inflação que dá sinais de que vai baixar. Até a gasolina já está mais barata em alguns Estados. Acabou a corrupção institucionalizada. Mas e se o PT ganhar? Bom, todos os avanços com legislação trabalhista, autonomia do Banco Central, privatizações, a volta do imposto sindical para a companheirada e ainda tem o que o Lula fala. Policial não é gente, defesa de sequestradores e os meninos que roubam os celulares, aborto. É aquela volta da turma do mensalão e do petrolão. Quem quer que seja o presidente, 2023 será um ano difícil. A primeira incógnita é saber se no ano que vem ainda viveremos em uma democracia. Isso dependerá de como vai se comportar Jair Bolsonaro caso não seja reeleito. Ontem, o senador Flávio Bolsonaro disse ser impossível controlar a reação dos apoiadores, ou seja, deixou a porta aberta para algo semelhante à invasão do Congresso americano por uma turba incentivada por Donald Trump. No cenário de reeleição de Bolsonaro, as instituições continuarão sob ataque. Ele poderá indicar mais dois ministros do Supremo e tentará avançar com pautas conservadoras. Sobrará muito pouco da cultura, educação, meio ambiente e democracia. Na economia, o Brasil sofrerá sob Lula ou Bolsonaro. O mundo deve entrar em recessão. Juros continuarão altos, o orçamento engessado e controlado pelo Centrão. Há pouco espaço para otimismo. O Supremo Tribunal Federal encerrou hoje as atividades do semestre. Durante o mês de julho, a Corte vai atuar em regime de plantão. Nos primeiros seis meses de 2022, o STF julgou 2.500 processos de forma remota e 25 de forma presencial. Entre os julgamentos de destaque estão o que confirmou a validade das punições previstas na chamada Lei Seca e o que garantiu licença maternidade a pais solteiros. A reportagem feita pela revista Veja denuncia que as construtoras pagariam propinas à milícia conhecida como bonde do Zinho, formada em sua maioria por policiais e ex-policiais. Zinho é Luiz Antônio da Silva Braga, o chefe da quadrilha que controla parte do território da Zona Oeste do Rio. Ele é irmão de Wellington da Silva Braga, o ECO, morto em uma ação policial no ano passado. Em troca, as empresas não seriam importunadas enquanto fizessem obras na região. Uma das construtoras citadas na reportagem é a MRV. De acordo com a revista, a empresa teria pago R$ 74 mil aos criminosos. Já a empresa-tenda teria destinado R$ 67 mil à quadrilha e a direcional R$ 37 mil. Juntas, as três construtoras teriam pago R$ 178 mil. Com outras empreiteiras não nomeadas, o grupo teria arrecadado R$ 58 mil. O total em propinas ultrapassa os R$ 237 mil. Este dinheiro faria parte do montante que o grupo criminoso movimenta junto com a exploração de outras atividades clandestinas, como transporte alternativo e venda de gás, internet e TV a cabo. Em nota, as construtoras negaram o pagamento de propinas aos milicianos. A polícia confirma a investigação e afirma que está sob sigilo. Procuramos o delegado responsável pelo caso. Ele disse que só irá se pronunciar depois do término das apurações. Daqui a pouco tem o quadro Lá é Assim. Você vai conhecer o Templo Branco, na Tailândia. Rede TV News volta já já. Um motociclista foi atropelado pela própria moto durante um arrastão em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. Câmeras de segurança registraram tudo. O motorista entrava na garagem enquanto é fechado por outro veículo. Três bandidos descem e abordam a vítima. O homem é agredido e jogado no chão. Dois motociclistas também são rendidos. O carro dos criminosos dá macharré e derruba a moto em cima do piloto. Os assaltantes pegam os pertences das vítimas e fogem. Um deles foi preso. Em Natal, uma câmera de segurança flagrou um acidente envolvendo uma caminhonete e um trem. As imagens mostram o momento em que o veículo para bem perto da passagem de nível e é atingido. Com o impacto, um homem que estava em cima da carroceria cai e quase é atropelado. Apesar do susto, ninguém se feriu. Um homem foi espancado na Cracolândia, no centro de São Paulo. As imagens mostram a vítima deitada no chão, enrolada em um cobertor, sendo atacada por pelo menos cinco pessoas. Segundo a polícia, todos são moradores em situação de rua. A vítima foi socorrida, mas o estado de saúde dela não foi divulgado. Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul anunciaram redução do ICMS sobre gasolina, energia elétrica e serviços de telefonia e internet. Em Belo Horizonte, alguns postos já baixaram os preços durante o dia. Nesse aqui, por exemplo, que a gente vê aí na imagem, o litro da gasolina era vendido a R$ 7,49. Hoje estava R$ 6,95. O ICMS sobre a gasolina em Minas Gerais era um dos maiores do país, 31% e agora foi reduzido para 18%. A diminuição do imposto estadual foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 23 de junho. E o presidente Bolsonaro criticou a resistência de alguns governadores em cumprir a lei que determinou a redução dos impostos estaduais sobre combustíveis. Pois é, Bolsonaro esteve na Bahia, onde inaugurou obras de infraestrutura. Logo na primeira agenda, o presidente foi recebido com uma motossiata. Milhares de motociclistas acompanharam Bolsonaro até o local do evento. O presidente visitou as obras do Rodoanel de Feira de Santana, um dos maiores entroncamentos rodoviários do Nordeste. Foram investidos R$ 491 bilhões para melhorar o tráfego da região. Também foram assinadas ordens de serviço que garantem o repasse de mais de R$ 9 milhões para a construção de 29 sistemas de dessalinização. Durante a cerimônia, o presidente comemorou a baixa no preço dos combustíveis e criticou governadores, que resistem em cumprir a lei que determina a redução dos impostos estaduais. Como eu disse, começou conosco reduzindo ou zerando os impostos federais. Agora chegou a vez dos 27 governadores do Brasil. Uma lei sancionada por nós, há pouco, obrigou de que se estabelecesse o teto dos impostos estaduais. A maioria dos governadores já começaram a reduzir o preço dos impostos estaduais. Infelizmente, os nove governadores do Nordeste entram na justiça contra a redução de impostos estaduais. Não querem colaborar com o povo. Não se preocupam com a sua população. Querem arrecadar de vocês. Cada vez mais, extorquir o contribuinte brasileiro. E o RedeTV News termina aqui. Boa noite e bom fim de semana. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente noite e aproveite aí para o fim de semana. Segunda-feira a gente está de volta, hein? E a gente conta com a sua audiência. Até lá. E a gente está de volta. E a gente está de volta.